Vamos responder a uma pergunta aqui de um seguidor. Doutor, por que quando a pessoa bebe e está cansada, ela ronca? Essa pergunta é muito boa. Eu achei que valia a pena fazer um vídeo. E o resultado é o seguinte, quando você bebe, o álcool relaxa a musculatura. Quando você está muito cansado, você tem uma musculatura, na hora que você bate no sono, você relaxa muito mais a musculatura. E o ronco pode ser causado por várias coisas. Uma amígdala grande, um problema nasal e por um estreitamento das vias aéreas. Quando você relaxa essa musculatura aqui, você pode, além de roncar, fazer vibrar melhor, mais essa musculatura, você pode causar também apneias. Então, é muito mais comum a apneia do sono quando se bebe. A gente deve evitar de tomar álcool próximo à hora de dormir, porque vai causar um relaxamento da musculatura e você vai roncar muito mais. Sabia disso? Conhecia os motivos de a gente roncar quando bebe ou está muito cansado? Manda esse vídeo aí para o pessoal. Um abraço. Fiquem com Deus.